Fala galera, bom demais? Vinícius na área, sejam todos bem-vindos ao Good Vibes Games E hoje eu estou aqui em modo single player para a gente falar um pouquinho de Sanseya Awakening Porque hoje é quarta-feira, então é dia de novidades e temos bastante novidades além da atualização Pessoal, não se esquece que vocês podem acompanhar nosso jogatinho no nosso canal secundário Eu vou deixar o link aqui para vocês E não se esquece também de se inscrever aqui nesse canal, deixar aquele like com a gente Compartilhar esse vídeo, acompanhar nossas redes sociais E vir trocar uma ideia que a gente também é o nosso grupo de WhatsApp O link está aqui na descrição, é só chegar e é isso aí, vinheta Como sempre pessoal, começar esse vídeo com o salve e o salve de hoje vai para o Renan Pereira Que comentou no nosso vídeo se vale a pena ou não invocar no banner da semana Falando que ele não tem nenhum dos dois, ele gosta muito desses dois personagens e vai invocar na Pulsinho Renan, vai fundo amigo, se você gosta dos personagens e quer ele, invoque e vá atrás mesmo Eu só aconselho você a tomar cuidado para não zerar tantas suas rimas porque já já teremos o Oneiros na Pulsinho E pessoal, se você quer saber como é que faz para receber um salve assim como o Renan Não tem segredo, é só você deixar um comentário aqui que já já o seu salve chega Ou então você pode clicar naquele botãozinho do Valeu, Super Chat, Super Like, assim por diante E dá aquela força para a gente porque qualquer ajuda é bem-vinda para continuar o nosso trabalho E agora sim galera, vamos começar a falar das novidades dessa quarta-feira E hoje eu vou começar falando da grande novidade, ela já está rodando o vídeo aqui para vocês Porque foi anunciado o reparo de armadura do Lune Então teremos novo reparo chegando na área, muita gente está esperando pelo reparo dele Nesse vídeo aqui galera, eu não vou entrar no detalhe do que a gente identificou de mudança Porque a gente vai fazer um vídeo específico para isso em breve sair aqui no canal Então por enquanto é só para vocês verem as primeiras imagens dele E vocês poderem analisar o que acha que vai mudar com esse reparo Porque já deu para ver bastante coisa aqui Dito isso galera, vamos passar agora para a nossa atualização Aí sim vamos falar do que já chegou no jogo Porque o reparo ainda vai chegar no teste, vai chegar no chinês E aí vai chegar para a gente aqui no global Então bora falar do que a gente já tem aqui para nós E começar com o banner do Doku e do Camus Divino Galera, dois personagens muito fortes O Camus é um dos melhores contores do jogo hoje E o Doku é um dos melhores suportes do jogo hoje Eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que a gente fez essa semana Falando se vai dar a pena não invocar esse banner na nossa opinião Então se você está na dúvida, é só clicar aqui e conferir Seguindo aqui galera, skin flip com a ordem dos mares altas Skin aqui do Suikyo, esse skin não é novo Então agora quem é F2P vai conseguir pegar de maneira mais fácil Mais fácil, entre aspas né Vamos seguindo aqui, temos também Etapa da medalha de cavalheiros A trigésima etapa da medalha de cavalheiros O novo cosmo também já que é disponível O visco comum Temos também o evento do arsenal lendário E o pano de eliminação do rastejante dimensional Vamos ver qual é que é esses dois eventos aqui galera Seguindo temos registro santuários que já é comum Versão de virgem também já é comum E o ranking da temporada que acontece todo final de mês Classificação do jogo no Gloplay, classificação na App Store E é isso aí, começando aqui com a versão de virgem Depois eu vou lá conferir ela Vamos primeiro galera pegar o nosso diamante de manutenção Está aqui duzentão padrão, a compensação da manutenção E já vamos direto para a nossa festinha do castelo Porque eu acho que lá está a maioria das novidades Começando aqui então galera com o skin flip A ordem dos mares alto A skin aqui do Suikyo Quem é free to play pega essa recompensa todo dia de graça E consegue fazer um giro gratuito Eu vou fazer o mesmo com você Será que ele vem? Pam 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 Não veio dessa vez Provação de castrada chegou na última atualização Então bora fazer Tem seis dias para completar ela Plano de eliminação do rastejante dimensional Galera, esse evento aqui não tem segredo Você vai entrar, vai ter aqui as fases Esse evento a gente já conhece esse estilo de evento Galera, alguns diálogos, algumas lutas E você vai pegando algumas premiações lá na frente E depois você consegue repetir essas lutas E pegar essa premiação Vai dar a pena você fazer esse evento galera Tem a premiação bem legal E são coisas bem fáceis de fazer Eu vou esquipar uma aqui Eu vou pela área dos masmorras Vamos ver qual é que é Aqui sempre tem esses dois caminhos para você seguir Eu confesso que eu não sei qual é o melhor ainda Quando a gente escolher eu dou a dica para vocês Mas aqui por exemplo vai ter uma batalha contra o Doku Depois da batalha eu ganho a premiação E aí no outro dia é só eu vir aqui E refazer as batalhas de graça Uma vez por dia Dependendo da batalha até mais de uma vez por dia Seguindo aqui vamos para o prólogo lendário Galera, isso aqui olha só Vamos ganhar algum Temos um evento novo para pegar algumas recompensas interessantes Olha, temos aqui poeira de unicalco comum Temos também um volume de habilidade do Doku Divino O negócio aqui é como é que a gente vai pegar essas pecinhas Que provavelmente é com o nosso arsenal lendário galera Então vamos ver aqui Recompensa de arsenal Então tem as recompensas aleatórias Já ganhando essas letrinhas aqui O S, U, L, U, F e U, B Além da insígnia E temos mais recompensas aleatórias Aqui galera Missãozinhas comuns de você fazer Então vai fazendo e vai recuperando E aqui nós temos algumas missões para a gente atacar Eu vou atacar algo aqui Mas o meu ataque diário já está esgotado Por que que é isso galera? Porque eu tenho nenhum ataque À medida que eu vou completando essas missõezinhas aqui Eu consigo ganhar um ataque e vou abrir nesse baú Vou fazer aqui 5 invocações normais Para eu abrir aqui com vocês E vocês verem do que eu estou falando Vou fazer assim aqui rapidinho Vou voltar lá Aí aqui vamos acionar o lendário Completei, está vendo? Uma missão Resgatei E aqui o botão de atacar Ficou disponível para mim Aí eu já consigo atacar E vou receber uma recompensa aleatória Com essas recompensas eu venho aqui no prólogo lendário E vou trocando pelas premiações que eu consegui pegar Então galera Temos esses dois eventos novos que chegaram para a gente O plano de eliminação rastrigente dimensional Um formato de evento padrão comum Com uma história que pode ser uma história diferente E esse prólogo lendário Com algumas premiações bem interessantes para nós Seguindo aqui galera Vamos passar pela benção de virgem Padrão, vamos pegar um presentinho Aí temos acesso diário Logins antes de 5 dias E temos também a loja de desconto Onde você consegue comprar uma gema avançada Com 50% de desconto em gema E o resto em diamante no caso E o resto em cash com algum desconto também Evento de recarga Galera, para quem caixa no jogo Que não tem seguida Você vai caixando E vai desbloqueando as recompensas No final você pega um baúco de habilidade Que você pode escolher entre o volume do Camus Ou do Doco Divino Que são os personagens que estão na PUM Aqui galera Lembrando que você só precisa caixar 5 dias Caixou 5 dias Você já consegue pegar o seu volume Embora eu da gema astral Galera, para quem está com bastante gema Aqui é um bom lugar de você fazer algumas trocas Começando com a troca de gema por gema Porque se você vai invocar no banner E fazer essa troca vale a pena Você ganha 5 gemas de lucro Troca de gema por Cosmo E sempre comenta que não vale a pena A nossa opinião Cosmo você pega de outra forma Gema por Ecalco Divino Vai de acordo com a sua necessidade galera Mas eu sugiro você tentar pegar esse Ecalco De outras formas primeiro Gema por livro Galera, 40 gemas por um livro azul Essa conta bate muito É legal Mas sempre leve em consideração O momento e a sua conta Já estamos nos aproximando do Ameiros Temos o Gato da Fortuna chegando também Então fica atento com a conta de gemas Esse mesmo comentário vale para essa troca aqui De 25 gemas por um baú de habilidade Fica atento com a quantidade de gemas Que você tem Porque esse baú aqui vale a pena Mas você tem que fazer a balança E lembre-se também Que todos os personagens que estão nesse baú Por enquanto você pega na Arena de Honra também Então esse baú aqui é muito mais Se você quiser acelerar alguém Seguindo aqui galera Gemas por material de vontade Sei lá de pavilhões Vai de acordo com a sua necessidade Eu acho que você consegue pegar esse material De outras formas De formas mais baratas Então aqui fica só no card de emergência mesmo Gema por uma caixinha Do reparo de amadura Do chum de vinho Galera Não vale a pena essa troca Por quê? Porque essa caixa aqui Pode vir uma peça do chum de vinho Não é garantido E a chance de vir é pequena Então não gasta gema com isso aqui Senão você vai gastar muita gema Atrás de uma peça E vai acabar passando mais raiva Do que pegando a peça Troca de gema por baú de amizade Galera Se você quiser Comparecer a amizade do camo divino Ou do seu duplo divino Você pode acelerar com isso aqui Mas também acho que não vale a pena A amizade você forma jogando Essa troca eu nem comento E por fim A troca de nove gemas Por um cavaleiro de ranking A O ciclope O araonha Arpia Zeros Ou Iki Galera Se você não tem esse personagem Essa troca vale a pena Porque enquanto você não libera ele No seu código Eles não vêm na punta Depois que você libera Pode vir até com invocação comum Seguindo aqui aquela venda especial Para quem caixa no jogo Tem alguns descontos Eu sempre comento isso Que eu acho esse jogo Particularmente muito caro Mas ele sempre foi Então vai ficar 35 reais Por 5 fragmentos de livro É muito caro Evento do sonho de drogo Continua Para quem ainda não pegou A sua Yuzuriha Eu já consegui a minha aqui Então agora é só esperar Ela chegar na pool Para a gente Reembolso da metade de cavaleiro Galera Como temos a nova etapa Então tem esse bônus Aqui para quem compra Caixa na medalha Consegue restituir a medida Que foi avançando nos níveis Consegue pegar a premiação Que bem interessante E invocação temática Que não tem segredo Se você vai atrás do banner Galera Sigam essas métricas Vão de 10 e 10 40 e 40 por dia Se você tiver muito afim Do personagem E aí no último dia Você deixa para invocar Até pegar Ou então até atingir uma marca Que você esteja atrás Lembrando aqui Com 1.200 tiros Você pega no final 1 livro azul E 2 murmúrios do deus Além do tanto de coisa Que vai pegar pelo caminho Mas não recomendo Gastar 1.200 gemas Em um banner A não ser que você está Com gemas sobrando Total de gasto Para quem encaixa no jogo Galera A medida que você vai gastar Você vai recuperando Esse valor investido Em algumas premiações Do jogo Então você pode restituir Até 60 mil cupons gastos Reembolso de subida de nível Esse sim É um evento Para nós Melos mortais Então estamos aqui Subir cavaleiro 10 vezes Despertar um cavaleiro Despertar Cosmo E renascer cavaleiro Pessoal Façam esses eventos Todos os dias É coisa simples E que vai ajudar Bastante a sua ponta Free to play Vive É disso aí Resgate de vigor Está um pouquinho cedo Para mim galera Mas lembre Se te pegar O seu vigor diário Aqui Se você perder os horários Vale a pena Você trocar diamante Porque é o vigor Mais barato Do jogo Estamos chegando aqui Quase no 26º dia Do acesso mensal O último dia Eu pegar o livro azul Estamos no dia 24 Então mais dois dias E garantimos este livrinho Lembrando galera Então se você joga este jogo Tenta logar Pelo menos 26 dias No mês Para garantir Todas as suas recompensas Do acesso mensal Bom galera A diferença do castelo É isso Vamos passar aqui Pelo registro do santuário Porque é um evento comum Eles sempre vão passar Já é bem recorrente Para a gente Que eu cada dia Vai liberando Uma etapa Dessa nossa Agendinha Você cumpre Três missões E ganha As suas premiações Quem é F2P Galera Consegue pegar No máximo Quinze moedas E pegar então No máximo O baú De armadura Agora Quem quer caixar Consegue pegar O livro azul E consegue Caixar Caixando apenas Três vezes Precisa de mais Três estrelinhas Dessa aqui Logo Três compras Aí fica atento Nos dias Porque tem algumas compras Que são mais baratas Que umas Aproveitar E passar aqui Galera Na nossa lojinha Estrela Porque ela vai resetar Hoje galera Aqui ó 8 barra 24 Logo 24 de agosto Ela reseta Reseta no horário de meio dia Doze horas de Brasília Então pra mim Que não resetou ainda Já já reseta Fica atento Pra você pegar Os seus fragmentos De livro azul Muito importante Aqui também Tá vindo Uma afrodite E uma skin Da afrodite Essa skin Aqui eu não tenho Então Vou comprar A minha Então galera Fica atento Que essa lojinha Aqui É sempre interessante Você resgatar Pelo menos O livro azul O fragmento De livro azul Toda vez Que ela zera Agora vamos ver Aqui o nosso Cosmo novo O visco comum Pessoal Ele vai dar PV e cura No seu atributo Principal Ele vai aumentar Os efeitos de cura Em 7% Além disso Ao sofrer dano Os efeitos de cura Recebidos por você E outros aliados Você aumenta Em 4 e 2% Respectivamente E o efeito de cura Pode aumentar Até Total de 25% Então é um cosmo Pra cura galera Um cosmo bem defensivo Que é um cosmo lendário Então fiquem atentos Se você tá precisando De um cosmo mais forte Pra aumentar A surmura Pode ser Que esse cosmo Te ajude Vamos ver agora O que que mudou Na nossa habilidade De cavaleiros Porque é uma nova etapa Então temos Nova skin Temos aqui O Doku Do Contra É isso ai pessoal Aquela collab Que teve Bom no Contra Então tivemos Algumas skins A skin do Doku E do Xion São as mais famosas Já temos a do Doku Chegando pra gente Então O nosso Doku Rambo Vou mostrar ele aqui Pra vocês No pavilhão Ele já vem de helicóptero Um helicóptero cheio De metralhadora Cheio de granada No peito Porque a gente sabe De que adianta o cosmo Quando você tem Uma 38 na cintura Ali né Então é por isso Que o Doku E o Xion Estavam precisando Dessas skins Armadas Bom galera De atualização É isso Destaque Com esses eventos Novos Que chegou Com a collab Do Contra E destaque Também Pra algo Que não é de atualização Mas que é Muito importante Que é a chegada Do reparo De armadura Do Lune Como eu já falei No início Vou repetir aqui E em breve Vamos trazer O material Sobre esse vídeo Analisando Esse reparo Pra gente entender O que vai mudar E assim que chegar No teste No chinês E por diante A gente vai trazer As informações Pra vocês É por isso galera Que é importante Você se inscrever No canal Ativar o sininho Pra não perder Nenhuma novidade Nossa Deixar aquele like Nesse vídeo Compartilhar E também Com a sua religião Acompanhar Nossas redes sociais E vir Com a minha Daí Também No nosso WhatsApp É só chegar Pra gente falar Do CDZ E eu vou ficando Por aqui Valeu galera Até a próxima Tchau 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 Tchau